Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo a este vídeo, eu quero que você tenha um dia abençoado. Não se esquece, já vai se inscrevendo no canal, já ativa o sininho para você receber as notificações e deixa o seu like aí, porque o seu like faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e é muito importante para nós disseminar a santidade. Hoje estamos aqui para falar de Santa Basilissa, mas a santa ou o nome Basilissa? Porque o nome Basilissa, existem vários mistérios por trás. O primeiro deles é que Santa Basilissa, talvez a primeira santa, lógico, pela idade também, pela cronologia, é a primeira Santa Basilissa da igreja. Ela, junto com santa Anastasia, foram convertidas para o cristianismo pelas pregações dos apóstolos, os apóstolos Paulo e Pedro. Após os dois apóstolos terem sido martirizados em Roma, Anastasia e Basilissa encontraram seus corpos e os enterraram secretamente à noite. Isto teria enfurecido as autoridades, que acabaram descobrindo que havia enterrado os apóstolos e foram presas e, eventualmente, foram diante do tribunal de Nero. Nero, como vocês sabem, era contra os cristãos. E aí pediram para que elas renunciassem à fé e confessassem onde teriam enterrado os dois. Nenhuma das duas confessou o local e foram martirizadas. Porém, Santa Basilissa também pode ser... Aliás, pode ser não. Ela é a figura histórica de um casal santo, chamado Basilissa e Julião. Ele, que era de uma família nobre, muito cristã, recebeu a jovem Basilissa, que era uma menina muito obediente, muito religiosa, como ele também era. E os dois, aos 18 anos, ele com 18 anos, era um pouco mais jovem, se casaram. Uma vez casados, Julião, com gentileza, conversou com a esposa Basilissa. E juntos, eles fizeram um pacto de consagração a Deus para se dedicarem a seu serviço. Apesar do sacramento matrimonial, assim a união carnal não se concretizou. Então, eles não tiveram relações sexuais. Somente após a morte dos pais, é que os dois puderam viver a vida espiritual tão planejada. Porque os pais faziam pressão para que eles tivessem filhos e tudo mais. Usando seus bens, cada um fundou um mosteiro. Julião, o masculino, e Basilissa, o feminino. Com o saldo do patrimônio, mantinham várias obras de caridade. E sustentavam os mosteiros que funcionavam também como hospitais para atendimento dos mais necessitados. O de Basilissa atendia especialmente aos leprosos. Nesse período, o cristianismo vivia os seus tempos mais trágicos. O das perseguições sanguinárias impostas em todo o império pelos tiranos Diocleciano e Maximiano. Em auxílio aos cristãos, surgiu Julião, que abrigou em seu mosteiro dezenas deles. Que procuravam refúgio das implacáveis investidas. Porém, foi denunciado e viu aos poucos todos serem julgados e condenados ao suplício e à morte pelo testemunho da fé. Até que chegou sua vez. Como se recusou a adorar os ídolos pagãos e renegar a fé em Cristo, ele também foi martirizado. Julião foi assassinado em 9 de janeiro de 302, enquanto Basilissa conseguiu ser poupada, vivendo junto aos mais miseráveis e pobres leprosos, os quais tratavam-os como filhos. Ela morreu algum tempo depois. Dizem que é mais ou menos 18 de novembro de 304, tendo promovido muitos prodígios de cura e graças. A igreja reverencia a memória do casal Santo Julião e Santa Basilissa no dia 6 de janeiro, conforme o último ajuste oficial feito no martirológio romano. Nele também encontramos a correção de suas origens, citada antes como sendo de Antioquia, mas que se comprovou ser de Antinói, capital de Tebaide, no Egito. Entretanto, algumas regiões do oriente ainda celebram a festa de Santa Basilícia e São Julião no dia 9 de janeiro. E calma, porque ainda tem mais Basilícia para você! E se você não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, porque nós vamos falar de mais uma Santa Basilícia. O que acontece muito dentro da igreja é que, quando a pessoa entra em um mosteiro, eu já expliquei isso em outros vídeos e vou explicar novamente, ela precisa adotar o nome de um santo. A maioria dos mosteiros, principalmente os mosteiros beneditinos, os agostinianos, eu não sei se tem, os dominicanos, você precisa adotar o nome de um santo, você precisa trocar de nome. E por isso que alguns nomes de santidade se repetem ao longo da história. Muitos de nós não ficamos sabendo qual era o nome antigo da pessoa, e alguns relatos mais novos a gente até consegue descobrir o nome da pessoa. Mas, como estamos falando aqui do ano de 300, no ano que Jesus Cristo morreu, então, com certeza, nós não conseguimos descobrir o nome dessas pessoas. Mas lá em Nicomédia, na Bitínia, moderna, hoje Turquia, Santa Basilícia, outra Santa Basilícia, foi virgem e também mártir. Com poucas palavras, o martirológio romano cita a virgem e mártir Santa Basilícia de Nicomédia, morta na Bitínia no início do século IV. O Sinassário de Constantinopla menciona o martírio de Basilícia na Nicomédia, a 3 de setembro, durante a perseguição de Diocleciano, Os homens que perseguiam o cristão, esse, hein? Apácio grega, escrita por Nicéforo Gregoras, é um documento de caráter oratório com detalhes biográficos que, portanto, não merecem muita consideração. No entanto, há provas de que a veneração pela santa era ainda muito viva no século XIV, mais ou menos, em Constantinopla mesmo, especialmente no mosteiro de Blacherne. A santa era particularmente invocada pelas jovens mães, que não conseguiam amamentar os seus filhos. O Sinassário Alexandrino de Miguel, bispo de Atribi e Maligui, também indica a memória de Basilícia a 3 de setembro. Ele acredita que a Marte tinha apenas 9 anos quando, por se recusar a renunciar à sua fé, foi submetida a torturas terríveis depois das quais morreu. A tradução do Sinassário Alexandrino tem conservado a mesma notícia em 6. Mascarã. Barônio introduziu no martirológio romano a celebração de Basilícia a 3 de setembro. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem aí, como nós já dissemos, três Basilícias. Então, acabam-se uma 3 de setembro, outra 6 de janeiro. Então, as comemorações acabam... Cada região acaba adotando a sua comemoração própria. E de acordo também com a sua santa própria. Porque podemos falar de Santa Basilícia, que foi morta jovem, também ali século IV. Podemos falar de Santa Basilícia, que é esposa de Julião, e que montou mosteiro, viveu uma vida de castidade. E também podemos falar de Santa Basilícia, que foi quem resgatou os corpos de Pedro e Paulo. Um grande abraço para você. Espero que você tenha conservado a fé e conservado todo o conhecimento desta santa. E pela intercessão dela, Deus te abençoe. Eu não deixei. Amém. É. Amém. Amém.